Boa tarde, meus amores! Boa tarde, minhas flores! Olha eu aqui, Rosiluca, com vocês nessa terça-feira, tá? Dia 11, né? Bom, gente, eu estou aqui hoje pra fazer alguns agradecimentos a alguns amiguinhos, tá bom? Já fazia uns paio de dias, já que eu não, acho que um tempinho já que eu não agradeço mais aos meus amiguinhos. Então, eu, como sempre, eu gosto de agradecer, tá? Não estou dizendo aqui que com isso eu vou divulgar canal nenhum, porque não precisam de divulgação. Então, tem algumas pessoas aqui que já estão além luz de mim, entendeu? Mas, como sempre, a gente tem que agradecer, tá? E aqui estão alguns nominhos, tá? Meu caderno. Gente, não solta o link, porque eu não sei mexer em celular, tá? Não sei mexer em celular. E, então, é aquele negócio, tá? Tá bom, meus amores? Bom, vamos lá, então. Em primeiro lugar, antes, eu quero agradecer muito, 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 muito algumas pessoas que não têm canal aqui, tá? Que são pessoas que são amiguinhos somente, tá? E o primeiro de todos, gente do céu, eu quero agradecer ao meu filhão maravilhoso, o meu filhão André. Ele não estava inscrito no meu canal, gente, sabe? Mas, ele me deu esse presente de Dia das Mães, gente, além do presente que ele me deu, a bolsa linda de morrer. Não vou mostrar aqui também, que não preciso ficar mostrando nos presentes, né, gente? Mas, além do presente que ele me deu, de um presente material, ele me presenteou com a ajuda dele comigo na internet. Nossa, meu filho maravilhoso, oi! André, te amo, lindo de paixão, tá? Ele, além de ele me ajudar com a inscrição, ele fez uma play pra mim, gente, eu tô me sentindo, gente. Eu nem sei o que, sabe como se faz uma play. Ele chegou pra mim e falou assim, mãe, eu fiz uma playlist pra você e tô rodando no meu computador. Ele falou, ai, meu Deus do céu, que coisa mais gostosa, gente. Sabe? Ele não, era daquelas pessoas que não gostavam muito que eu tinha canal. Agora não, agora ele, nossa, sabe até quantas visualizações eu tenho. Sabe? Meu gostosão do meu filho, nossa. Ele me deu um presente muito bom nesse dia das mães que foi me ajudar, tá bom? Então ele tá rodando as minhas coisas no computador dele e ele deixa de noite rodando, gente. É maravilhoso. Então é, pra ele eu tenho que agradecer, em primeiro lugar. Depois eu tenho que agradecer o amiguinho dele, Eliel Bistaco. Ele também me ajudou com a inscrição, tá? Tem também a minha amiga, a Liliane Lima. Muito, um beijo pra você, tá? E mais alguns outros que eu vou aqui agradecer, que não tem canal, que são só amigos, tá? Mas essa do meu filho aí foi, pra mim, assim, uma maravilha, né? Domingo ele chegou à noite pra mim e falou, mãe, eu fiz uma play pra você, mãe. Nossa, foi assim um presentão, tá bom, gente? Porque eu não sei nada de play, com essa idade que eu tenho. Eu vejo a playlist das pessoas e eu não sei criar, tá bom? Então, vamos começar agradecendo algumas pessoas. A primeira da lista eu quero agradecer a Luzi Santos. Minha Bela, beijo pra ti, tá? Tá sempre ali comentando nos meus vídeos, eu tô sempre nos vídeos dela também, tá bom? Gente, isso daqui é alguns dos amiguinhos que eu tenho, tá? Independente se eles estão todos os dias nos comentários. Não é isso que eu quero, que eu estou falando aqui, pra que vocês entrem todos os dias nos comentários, porque eu sei de uma coisa, é difícil a gente ver o vídeo de todo mundo. Entendeu? Tem pessoas que tem muitos inscritos e não é todo dia que a gente consegue selecionar aqueles que a gente vai ver. Ok, meus amores? Ok, minhas flores? Então, a Luzi Santos. Gente, eu não vou falar o nicho de cada um, tá? Eu só vou agradecer mesmo, é um vídeo bem pequeno. É só de agradecimento mesmo, tá bom? Primeira, a Luzi Santos. Meu beijo pra ti, minha linda. Débora Alves. Canal de Bem com a Vida. Canal de Bem com a Vida. Dicas de Eliene Silva. Damiana Belém. Beijo pra vocês. Casinha da Carla. Monique Mãe de Dois. Meu beijo pra ti, minha linda. Canal Mistura de Cultura. Tá? Mistura de Cultura. Vai lá nesses canalzinhos, tá, gente? Canal Mistura de Cultura. Vida no Campo com Ivone Santos. Minha linda, minha flor. Tá sempre comigo quando ela pode, tá? Vocês devem conhecer todo mundo, gente. Eu não estou mandando ninguém ir lá, sabe? Geralmente, eu acho que todo mundo já se conhece, tá? Mas algumas pessoas que eu não agradeci, eu estou agradecendo, tá? Aos pouquinhos, tá bom, meus amores? Tá bom, minhas flores? Outra. Ayla Alexa. Beijo pra ti, minha linda. Rafaela Sampaio. Gente, a Rafaela Sampaio, eu quero pedir pra vocês uma coisa. Gente, vai lá no canalzinho dela, tá bom? Ela tá precisando de visualizações, ela tá precisando de horas. Ela quer mesmo ser, ganhar, tá? Como todo mundo praticamente aqui. Acho que deve estar querendo, né? Mas a Rafaela Sampaio, gente, ela é uma menina muito querida, tá bom? É uma menina do bem, tá? Como ela pode ajudar as pessoas. Eu também acho que ela tem que ser ajudada, tá bom? Que ela também, quando ela pode, ela tá sempre no comentário. Aliás, nos meus, ela tá em todos. Tá em todos. Agradeço muito a ela, tá? Então, Rafaela Sampaio. Gente, ajuda ela lá, tá? Ajuda, ela tá precisando mesmo. A outra linda, maravilhosa, que me fez uma homenagem no domingo. E eu não podia deixar de falar. Elane Moraes, minha linda. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Sabe, você, assim, ajudou bastante. Quando eu vi esse vídeo à noite, eu passei um dia na tristeza, que eu já disse pra vocês, assim. Mesmo que eu tivesse meus filhos, ganhado presente e tudo. Mas, gente, eu estava triste, tá? Eu estava um dia, foi um dia triste pra mim. Então, mas quando, aí eu peguei, eu abri o vídeo da nossa querida Elane Moraes. Elane Moraes, ela é um doce de pessoa. Me fez, assim, uma, sabe, uma... Me deu, assim, um ano, tá bom, gente? Obrigada, minha linda. Como sempre, o meu celular, o meu... A minha casa parece um escritório, gente. Esse telefone não para nunca de tocar. Ah, não vou atender, viu, gente? Porque, às vezes, você vai lá, ó, alô, e a pessoa taca o telefone na sua cara. Então, outro também, um menino muito bonzinho, gente, muito bonzinho aqui na plataforma. Eu acho que de todos vocês, é o canal do Magneto. Magneto, meu lindo, beijo pra ti, tá? Você é um querido, querido mesmo. Outro que não precisa nem ser divulgado nada, nem agradecer, eu acho que só agradecer, é uma pessoa muito boa do coração, que é o Jack Leone. Jack Leone, com... É, todo mundo já sabe, né? É J-A-C-K-Y Leone, tá? E o Magneto, tem o Magneto, que é o G mudo, tá? Não é Magui, é Magneto G mudo, tá bom, gente? Outro casal lindo e maravilhoso, que sempre que pode, está junto aqui com a gente, e quando eu vejo o vizinho dele, eu racho de dar risada, eu não aguento, aquele comadre, aquele compadre, aquela comadre que eles têm, é o Pedro e a Leda. Pedro e Leda. Um casal, assim, que está na plataforma pra deixar a gente alegre, tá bom? Outro queridíssimo, 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 que eu gosto muito é o Di Recebe. Di com D-I-H, mudo, recebe, tá bom? obrigada, meu lindo você tá sempre aqui vendo os meus cafés com vocês você não sabe como que eu fico feliz nos seus comentários tá bom, meu amor? agora, Diogo Hug Diogo H e 2G, tá gente? eu falo assim, Diogo Hug Hug, não sei falar o seu nominho, viu mas você é um um sabe, querido tá bom? ele tem canalzinho de videogame também, né meu lindo outro é Matias Braga Matias Braga é uma pessoa também, é um amiguinho que tá sempre aqui, sempre que ele pode ele tá, comenta e eu fico feliz, tá, de ter vocês como amiguinho agora, gente, eu quero ajudar um um canal, tem também o SF Agricultor SF Agricultor tá ele tá lá, ele sempre mostrando as coisinhas dele que às vezes com a esposa dele tá bom? muito obrigada por estar no meu cantinho quero agradecer muito tá bom? e e quero aqui falar pra vocês de um é um ai meu Deus do céu um canal novo de uns amigos nossos queridos é uma família, tá chama Os Galo Duro Os Galo Duro gente, se vocês puderem ir lá ajuda eles, tá eles estão começando ajuda esses amiguinhos aí tenho certeza que se vocês forem lá ajudar eles eles vão ser vão 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 retribuir com vocês tá bom? então, gente eu quero são esses aqui os amiguinhos de hoje tá bom? meus lindos minhas lindas meus amores minhas flores que vou repetir de novo aqui, ó Luzi Santos Débora Alves Canal de Bem com a Vida Dicas de Eliene Silva Damiana Belém Casinha da Carla Monique Mãe de Dois Canal Mistura de Cultura Vida no Campo com Ivone Santos Ayla Alexa Rafaela Sampaio Elane Moraes Magneto Jack Leone Pedro Eleda SF Agricultor Di Recebe Matias Braga Diogo Hug e Osgalo Duro tá bom, meus amores? tá bom, minhas flores? com esse vidinho aqui estou terminando agradecendo a vocês tá bom? dizendo a vocês que vocês fiquem na paz do Senhor Jesus nesta linda tarde, tá? terminando mais um dia de terça-feira e... é isso tá? agradecendo esses amiguinhos aqui porque nós temos que ser gratos tá bom, meus amores? tá bom, minhas flores? fiquem na paz do Senhor beijos e ó fiquem comigo quando vocês puderem tá bom, meus lindos? beijos e aí e aí